Olha só esse cenário Estamos num cenário diferente hoje Bastante vento, mas acho que dá pra gente Dá pra produzir um vídeo Que vai ficar bonito, eu acho Eu vou mostrando a paisagem pra vocês Enquanto a gente canta Se vocês gostarem, comentem aí, compartilhem Vamos lá, novos céus Nós aguardamos Novos céus nós aguardamos E nova terra também Neles nós sempre pensamos Neles está nosso bem Por isso estamos servindo A Deus, oh Criador Sua vontade cumprindo Veremos seu esplendor Novos céus Deus aos seus fiéis dará Nova terra Onde a justiça está Perto é a volta do rei Cristo Jesus Senhor Firmes na graça sejamos Firmes na fé e no amor Pelo Espírito amemos Dentro da lei e o bonder O coração inclinemos Para as coisas do céu No mundo toda vaidade Devemos rejeitar Temos de Deus com a idade A terra que nos vai dar Novos céus Deus aos seus fiéis dará Nova terra Onde a justiça está Onde a justiça está Perto é a volta do rei Cristo Jesus Senhor Firmes na graça sejamos Firmes na fé e no amor Onde a justiça está